Eu queria começar o programa mostrando pra você um comércio da zona sul da cidade, alvo de um criminoso. Me dá a imagem aqui, por favor. Olha só aqui, ó, o Homem-Aranha do crime, ó, invadindo o comércio. No alto da imagem, ele entra em um comércio, é uma verdureira, e ali dentro, ele arranca vários objetos. Ele vai levando, ó, ele entra pelo telhado, ele vai observando algumas coisas ali pra que ele possa levar embora. E vai colocando na sacolinha, vai enchendo a sacolinha, e em seguida, ele desaparece. Toda a ação foi gravada por câmeras de monitoramento da verdureira. Quando o proprietário chega pra trabalhar, ele olha o local revirado, ele fica perplexo. Fala, ué, tá tudo diferente de como eu deixei no dia anterior? Aí ele vai olhar nas câmeras e dá de cara com a ação desse suspeito fazendo esse furto. Deixa eu assistir a reportagem, depois a gente volta a falar sobre esse caso que aconteceu no Guanabara. Se não dá para entrar pela porta, ele tenta pelo telhado, como você vê agora no flagrante. Pendurado, o ladrão Homem-Aranha se prepara para o furto. Madrugada, ninguém na rua, comércio fechado, e o ladrão tinha um objetivo, invadir e furtar esta verdureira. Como ele fez para entrar aqui? Ele escalou essa parede, se pendurou aqui e subiu no telhado do comércio. O Adriano Mendes vem comigo agora, porque eu vou mostrar para você por onde que esse ladrão entrou. A gente acaba de entrar no estabelecimento, exatamente ali ele fez um buraco, arrancou as telhas, desceu bastante tranquilo, até que teve acesso ao comércio que estava trancado. Vasculhou toda a área, olhou o caixa, viu que não tinha dinheiro, começou a procurar algum objeto que lhe interessava, andou para cá, andou para lá, até que ele resolve, inclusive, abrir esta porta, pegou uma cerveja, tomou tranquilamente, enquanto selecionava o que ele gostaria de furtar. Pegou alguns cigarros, depois, estas caixas, e aos poucos, foi colocando elas exatamente aqui, nesta tábua de madeira. Montou uma em cima da outra, subiu e foi embora pelo mesmo buraco por onde ele entrou. A pessoa sai, não sabe nem o que vai acontecer quando a gente volta para trabalhar. Não adianta mais alarme, não adianta mais nada. No último dia de 2023, quando todos esperavam a chegada do novo ano, o mesmo bandido estava aqui, pronto para garantir os produtos para a festa dele. O ladrão que gosta de escalar a parede, entrou na verdureira, do mesmo jeito que você viu no começo da reportagem, e conseguiu a cervejinha para comemorar a virada. Assustado ainda, nós não estávamos em Joinville, nós estávamos na praia. Quando chegamos, as portas, tudo certo. Quando fomos ver, buraco no telhado. Ainda tinha chovido, ainda choveu dentro. Aí, pegou cervejas, os carregadores de celular que eu tinha para vender, e cigarro. O ladrão Homem-Aranha não parou por aí. Já fez novas vítimas no bairro Guanabara, zona sul de Joinville. Dias atrás, um bar foi alvo de criminosos, que usaram pneus para levantar o portão. Me falaram que é uma molhadinha, que é verdadeira, e mais dois carregadores, meus bons papéis de cigarro, um bicho de misto. Na mesma rua do bar, ladrões levaram fios de cobre de ares condicionados. Segunda vez, já que mexem no nosso estabelecimento, da outra vez a gente estava com a barbearia aqui, fazia quatro meses. Com uma semana, pegaram, mexeram no nosso ar-condicionado, agora é a segunda vez. Então vai ter esse custo, começar o ano com prejuízo, dá um atraso na gente. A gente já não aguenta mais, mano. Tu fecha o teu comércio, tu vai embora, tu não dorme tranquilo, porque tu pensa outro dia, tem pessoal que pode roubar aqui. Os caras roubam, amanhã estão na rua, porque os caras riram da nossa cara. Uma comerciante não quis se identificar, mas disse para a nossa equipe de reportagem que o ladrão da verdureira entrou na loja dela e a ameaçou com uma faca. Ele ainda teria voltado mais duas vezes no local para roubar. Ela desabafa. A gente fica até com medo de trabalhar, ir trabalhar e não voltar mais para casa, porque eles sempre estão com faca, armados. Estão pedindo assim para os comerciantes, moradores, também pedir mais segurança para eles colocarem mais policiamento nas ruas aqui do bairro. A gente sabe que existem alguns boletins de ocorrência que a população está fazendo, principalmente os comerciantes. O pessoal não aguenta mais. A gente vai tentar amanhã, para o programa de amanhã, falar com a polícia militar sobre rondas preventivas, até para poder entender como é que tem sido o cronograma preventivo das ações da polícia no Guanabara. Porque, olha só, o sujeito entra ali, dá umas apiadas, seleciona alguns produtinhos, coloca na sacola e vai embora. Esse tipo de coisa não é furto apenas, é furto qualificado. Ele arrombou o local para poder acessar. Então, assim, aumenta a pena. Tem um agravante em cima dessa história. É.